Agora a gente vai para a área policial, no programa Notícias da Boa. Vamos mostrar para você que o motopatrulhamento da polícia prendeu no bairro de Seu uma dupla com entorpecentes que ainda tentou fugir, mas a polícia conseguiu alcançá-los e efetuar a prisão. Quem traz mais detalhes sobre esse caso é o repórter Gilson Johnny. Policiais militares do motopatrulhamento do 8º Batalhão conseguiram prender uma dupla em atitude suspeita, na zona sudeste de Teresina. Os dois tentaram fugir do cerco policial, mas logo foram detidos. Com eles, a polícia encontrou droga, dinheiro e outros objetos. Os dois foram encaminhados à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Nós estávamos em rondas ali próximo ao teatro do Diceu. Quando nós avistamos um menor que fugiu da Guarrição. Nós decidimos... Ele prendeu o fogo? Sim. Eles apenas viam a viatura e, de repente, correu. Isso chamou a atenção da equipe. A gente adentrou atrás para saber o que era, né? A gente não sabia e conseguiu identificar junto com ele outro maior de idade. Com o maior a gente conseguiu encontrar uma quantidade de drogas e com o menor, uma quantidade de dinheiro. O maior também tinha uma quantidade de dinheiro, só que a gente não contabilizou ainda para saber quanto. E demos loja de prisão a ambos, para conduzir até a central e ver quais os procedimentos são cabidos para a situação que a gente aprendeu para o delegado. Bom, primeiro dia do ano, motopatrulhamento, já dando esse resultado para acorchar realmente a área da zona sudeste do 8º Batalhão. Com a graça de Deus e com o apoio da população também, né? E do comando também do 8º Batalhão. Então, já se tem informações a respeito da vida dos dois, do perfil, se já foram presos outras vezes? Não. Tudo vai ser averiguado agora na central de flagrantes. Início de ano e a gente vê que ainda há as mesmas problemáticas do ano passado com relação principalmente à criminalidade, que não dá trégua. Não, não tem isso. Não tem virada de ano, tem dia santo. Todos os dias os criminosos estão aí nas ruas, mas assim como eles, a polícia também fazendo o seu trabalho, sendo esse braço forte na ajuda da sociedade e efetuando a prisão, colocando...